E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala o Crazy e bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje galerinha eu vou estar trazendo aqui uma nova addon dos animes E galera, essa addon é muito legal mano, porque é a addon do Fredzinho, é um youtuber que eu gosto muito, que eu assisto os vídeos dele Então muito obrigado Fredzinho por estar disponibilizando essa addon pra gente jogar E cara, essa addon tá incrível, então antes de começar o vídeo já deixa o seu like Porque deixando o seu like me motiva a trazer cada vez mais vídeos, então ajuda demais o crescimento do canal Se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não ficar por fora de nenhum conteúdo Porque só vai vir conteúdo top, addon top Então quanto com a ajuda de vocês também, na hora de compartilhar o canal pra gente chegar a 15 mil inscritos Antes do meu aniversário que é 10 de julho, e vamos mostrar addon sem enrolação E galera, essa addon do Fredzinho antes de tudo, o download tá aqui na descrição junto com o canal dele Olha que top, primeiramente você vem com esse menu, que tem Naruto, Nanatsu no Taizai, Dragon Ball, Tokyo Ghoul Boku no Hero Academia, Parasite, Pokémon e Camaradas Zodíacos Sim, só tem anime top E ó, você vem aqui ó, e clica pum, você vem com item aleatório Ali eu já tava testando addon, mas ó, você vem aqui com os itens aleatórios, que eu vou pegar aqui só pra mostrar pra vocês Ó, o Sharingan, ó, outro Sharingan Vamos ver, ó, o cabelo do Goku Ó, o negócio de Parasite, outro negócio de Parasite E outro negócio de Parasite Tem alguns que é mais raro do que os outros, né, do Kevin, ó Maginkyou Então é isso galera, e como vocês podem ver eu já peguei aqui Deixa eu pegar esses itens e vamos guardar tudo aqui no baú Rapazadinha, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês o baú que eu separei, que tá muito top Se liga mano, olha as coisas que tem Primeiro eu vou estar mostrando os itens de Boku no Hero Academia, pra não ficar bagunçado Ó, esse daqui é o Shadow galera Tá, ah, deve ser um poder, né Se Pai é um poder Calma aí Ah, aqui ó, Dark Shadow Tá certo, e aqui ó, o Shadow galera Nossa, vamos ver se... Tem que esperar, né galera Eu não sei se de noite ele fica mais forte Porque normalmente esse bicho aqui fica forte de noite Vamos ver aqui É, hora Barra, time, set Night Não, não fica mais forte, tropa Mas eu achei que ele ia ficar mais forte Barra, time, set Beleza Vamos esperar aqui carregar Aí galera, carregou Vamos ver aqui Ah não Eu não sei o que acontece não galera Eu realmente não sei o que acontece com o poder desse doido aqui Mas tá bom Galera, esse aqui é o Midori Ó, Midori Você usa ele e não adiciona nada Só adiciona tipo velocidade Regeneração, super pull, etc E aqui é o One for All galera Toma, aqui ó One for All você fica aqui um pouco mais forte Tá ligado E você ganha o Peteleco galera Mano, o Peteleco pra quem já assistiu o anime é muito top Tá ligado É quando ele meio que dá um Peteleco no dele e toma E galera, olha que top Ó, tem a animaçãozinha galera Pô, o ruim é o tempo Porque o tempo é muito longo Dessa Adam, véi Eu acho que o tempo tinha que ser um pouco mais rápido Pra usar os poderes Às vezes também não, né Pra não ficar muito apelão Mas ó galera, se liga no Peteleco Ó, vamos ver se vai mostrar a animaçãozinha aqui Ó Toma Peteleco Aí você usa o Peteleco do Midori Esse aqui é o Todoroki galera Como vocês podem estar vendo O Todoroki você fica com o braço de gelo Que é o da primeira temporada ainda Porque ele ainda não usa o negócio de fogo Não sei se é da primeira ou da segunda Que tem o torneio e tal E aqui tem a bola de gelo do Todoroki galera Também tem a animaçãozinha Quando ele solta a bola de gelo Se liga Toma Aí ó, as bolas de gelo lá galera Mano, é bem top Essa já é um pouco mais rápida Pra carregar Mas mano, essa ado tá muito da hora Tá muito completinha galera De verdade Eu gostei muito de jogar essa ado Talvez eu até faça uma live dessa ado Lá no meu canal de live Então se você não for inscrito no canal de live Passa lá que tá aí na descrição Beleza? Tá passando um cardzinho agora também E ó, toma Toma Já era, é hit kill mano Hit kill na ovelha galera Hit kill na ovelha Tá, agora eu vou tá mostrando aqui Outros itens aqui pra vocês Eu já vou pegar mais alguns itens Tá, já vou pegar também de Naruto galera Pronto Tá, primeiramente eu vou tá mostrando A armadura de Pegasus do Seiya Sanseya Guerreiro das estrelas Sanseya Nada temei Caraca galera Vocês gostam de Cavaleiro dos Zodíacos? Mano, eu amo Cavaleiro dos Zodíacos Sério Eu amo de paixão Cavaleiro dos Zodíacos Mano É sério Se vocês estão assistindo aí Se vocês gostam de Cavaleiro dos Zodíacos Olha a armadura brilhando Que top Comenta aí o seu personagem favorito De Cavaleiro dos Zodíacos galera Mano, era pra mim Tá gravando esse vídeo com o Lore Mas ele não quis gravar comigo Zé Não, na real Não é que ele não quis gravar comigo Ele não respondeu a minha mensagem Nossa, é muito forte Esse negócio do Seiya galera É o Meteoro de Pegasus Tá, vamos tá pegando aqui A armadura de Sargitário Tá, prelo Ó Toma Essa é a armadura de Sargitário galera Galera, agora eu vou tá virando Tanjiro aqui pra vocês Ó, o Tanjiro A roupinha do Tanjiro Bem top HDzinha E vem com essa Katana do Tanjiro Eita prelo Que se você clicar com o botão direito Você faz esse golpe A Katana do Tanjiro Eu não sei quanto de dano dá Mas ela deve ser forte Ela deve matar Com um hit só O Fredzinho Deixa eu ver ali O Fredzinho tá aqui Ah galera Esse Fredzinho serve pra você Comprar item Você compra item com o Fredzinho Então ó Fredzinho Toma Não, não mata o Fredzinho Num hit só Achei que ia matar o Fredzinho Num hit só Mas não matou o Fredzinho Num hit só Tá galera Esse aqui é o modo de assalto Do Meliodas Toma Mano, o modo de assalto É meu modo favorito Do De Nanatsu no Taizai Você não recebe nada Só fica com o modo de assalto mesmo É Você deve ficar com É, não fica com Não, ganha força sim Você ganha força 4 Absurda essa força E agora eu vou tá pegando Até o ano Galera Bigode do Scanor Tá prelo Força 5 também Muito da hora galera Caraca mano Mano, essa lá não tá incrível galera Eu realmente gostei muito mano É que você ainda vai ver Que tem muita coisa galera Agora eu vou tá mostrando aqui Pra vocês rapaziadinha Maguenkyou do Madara Toma Maguenkyou do Madara Ô louco Ô Olhinho da hora O que que eu ganhei O Jutsu Bola de Fogo Sou eu Bola de Fogo O calor tá de matar Não, mentira galera Mas também tem uma animaçãozinha Vou clicar aqui Só pra vocês verem Primeiro em primeira pessoa Toma aqui a Bola de Fogo Carrega rápido Eu acho Na real não carrega tão rápido Mas tá bom Vou usar aqui o Susanoo do Madara Por enquanto E tomo o Susanoo do Madara Ah, o zoado aqui no Susanoo Você perde o olho Eu acho que você deveria ficar com o Sharingan Porque o Jutsu Bola de Fogo Não consegue ativar o Maguenkyou Não, não consegue ativar o Susanoo Sem ter o Maguenkyou e o Sharingan Tá Fredzinho Agora tu vai tomar Ó, ó, ó Calma aí Ó a animaçãozinha Toma Viu? Não, ele vai me bater Não, ele vai me matar Não me mate Não E galera Olha que top a animação do Bola de Fogo Ó Toma Jutsu Bola de Fogo Sou eu Bola de Fogo Ó o Maguenkyou do Sasuke Ganhou o Amaterasu Do Sasuke ganhou o Amaterasu Top, top Ó, esse daqui é o Maguenkyou do Sasuke Como vocês estão vendo Vou tá usando o Susanoo Enquanto carrego o Amaterasu Tá, o Susanoo do Sasuke também Só tem o level 1 do Susanoo, galera Mas ainda tá nas primeiras versões Então eu acho que vai ter mais Ó, toma aqui o Amaterasu Nossa, Amaterasu muito AP, galera Amaterasu é muito apelão, velho E eu vou ver se tem animação na Amaterasu Mano, eu já vou usar até no Fredzinho Cara, ele tá correndo aqui Corre não, Fredzinho Corre não Ó Vamos ver aqui se o Amaterasu tem alguma animação Calma aí Calma aí Toma Tem Tem igual a Bola de Fogo Então pode crer então Amaterasu tem animação Eles não são Ah, eu fico com lentidão depois que eu uso o Amaterasu É, eu tô com lentidão, galera Eu acho que é porque eu tô usando o Amaterasu Ou o Maguenkyou Eu não sei o porquê Mas eu fiquei com lentidão, galera Tá, agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês Aqui umas coisas bem legais Ah, pode crer Calma aí que eu esqueci de pegar o Eu esqueci de pegar o Karma do Boruto, galera Calma aí Pronto Tô com o Karma do Boruto Agora ó, galera Jogã Esse é o Jogã do Boruto E aqui o Karma do Boruto, galera O Karma do Boruto E galera, esse negócio absorver é muito legal Quando alguém usa poder Eu consigo absorver o poder, galera É que eu não tô com nenhum amigo aqui pra mostrar Mas tipo, se alguém lançar um poder pra mim Eu consigo absorver usando isso, galera Então tipo, é muito da hora Esse daqui é o Karma do Kawaki Tá, o olho tá um pouco bugado E o Karma do Kawaki Não, aquele dali é o Jogã E esse é o Karma do Kawaki, galera Karma do Kawaki E alguém também absorver Que é o que eu falei Eu consigo absorver os poderes que mandarem pra mim Então esse é o Karma Karma, Karma, Karma Esse é o Karma do Kawaki, galera Tá, vamos tá pegando aqui mais itens Beleza Galera, agora eu tô pegando aqui os negócios de Parasite, galera Olha aqui Onde é que é o negócio de Parasite Como vocês podem ver ali na minha mão Onde é que é a forma 2 do Parasite E esse daqui é o Rei Parasite, galera Tá, prelo, ó Esse é o Rei Parasite Nossa Tá, prelo, caprichou nesse, hein, Zé Nossa, tá muito lindo, galera Nossa, eu gostei de verdade Agora esse daqui é o Oligol Esse daqui é a Kagune do Jason Toma Quem já assistiu o Jason é um desgramado Esse é a Kagune do Kaneki Será que tem o monstro dentro de mim? Eu ainda sou humano, Kaneki Tá, beleza Mostrei aqui já os itens de Tokyo Ghoul Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês de Pokémon Calma aí Pokémon, Death Note e Naruto Não, Naruto Não, Naruto, ó Dragon Ball Galera, esse daqui é o Charmander Ele vai ficar aqui do meu lado, ó Como você pode ver Charmander fica aqui do meu lado E toma Porque o Charmander é bem top Esse daqui é o Charizard Fica do meu lado Mas eu consigo voar Eu acho que com o Charizard É, eu consigo voar Quando eu tô com o Charizard, galera Toma, ele fica aqui do meu lado O Charizard E esse daqui é o Mewtwo, galera Toma aqui o Mewtwo Não sei se eu consigo voar Mas, ó Tem a Shadow Ball, galera, mano A Shadow Ball deve ser muito forte Muito AP Eu não sei se tem animação da Shadow Ball Você quer brigar, Zé? Tá, mas deve ter animação sim da Shadow Ball A Shadow Ball é muito forte, galera Muita pelona Deixa eu dar uma fugida aqui dele Ok, eu acho que ele não vai vir É, que ele não vem atrás Esse aqui é o Mewtwo Psíquico Ah, é um poder psíquico dele Caraca Não sei o que esse poder psíquico deve fazer Eu vou testar aqui com o Fredzinho O Fredzinho virou meu saco de bancada, véi Fredzinho Não, ele abre pra trocar Toma Tá, já que eu errei, eu vou fugir Fugir Tá, não sei se tem esse poder psíquico E agora o Pikachu que ganha o Thunderbolt Ou seja, o Choque do Trovão Tipo, Pikachu, Choque do Trovão agora Pikachu E o Pikachu é da hora, galera Galera, esse aqui é o Death Note, mano Como você pode ver, o Death Note você vem com essa caneta E se liga que top, ó Já era Ele vai ficar tomando dano Por quê? Porque eu escrevi o nome dele no meu Death Note, ó Então ele vai falecer, galera Esse é o Death Note Tá, agora, galera Tem essas duas Pokébolas Pokébola normal e a Master Ball E eu vou estar mostrando Agora eu vou estar mostrando pra vocês aqui, rapaziadinha A forma de Dragon Ball Tem a forma Saiyajin Você pode ver com o cabelo do Goku Não sei se eu ganho calda Não, não ganho calda Mas fica o cabelo do Goku Aqui tem o Super Saiyajin 1, galera Como você pode estar vendo E tem o Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 2 Ganha a Genkidama, galera Se liga Ó a Genkidama Eu acho que tem animaçãozinha também da Genkidama Mas, mano, ela é muito forte Tipo, eu acho que ela é o ataque mais forte dessa ano Vamos ver aqui, ó A Genkidama Toma Você viu? Essa é a animaçãozinha da Genkidama, galera Mas eu acho que eu acabei de mostrar todas as coisas do anime Não sei, na real Vamos ver aqui, ó Se tem mais alguma coisa pra mostrar Mas eu acho que não, galera Ó, tem um monte de poder Tem tudo Tá bem massa E, galera, o download, como eu já falei, tá aqui na descrição Então, se você quiser jogar, mano Passa aí na descrição que tem o download Tá, um pouco mais longe Ele ainda tá trocando Toma Tá Você vai tomar um pial, mano Genkidama aí arrebentando geral Mas, rapaziadinha É isso, mano O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do fundo do meu coração Se vocês gostaram Clique no botão de gostei Que ajuda demais Compartilhe o canal com seus amigos Pra gente chegar a 15 mil inscritos O mais rápido possível E se não for inscrito Se inscreve-se no canal E ativa o sininho Pra você não ficar por fora De nenhum vídeo Que tá chegando no canal Então, muito obrigado a todos Valeu Falou E tchau Fui, galerinha Até o próximo vídeo Rau Rau Fui, galerinha E aí